Meu nome é Guilherme, sou poleta e professor. Tive um AVC em maio de 2020 e adquiri a praquecia e a fascia. Tenho dificuldade para me comunicar, mas compreendo muito bem. Escrevo contos e poemas e em 2018 publiquei um livro de poesia. Se chama Ia. Meu projeto visa propor vídeos em poesia que falam sobre a fascia e a praquecia da fala. Também formas de expressão, linguagem e conexão como mímicas, textos, corpo, visual, artificial e o não verbal. O que diz-te é como dizer quando não se pode dizer? O que diz-te é como 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 dizer?